Estamos aqui no Curta Canoa 7ª edição com o cineasta Vinícius Zanotti. O Vinícius é carioca, paulista, olha como é que eu sei das coisas. Vinícius, você está aqui com um filme super legal, um curta-metragem chamado... Escola de Bambu. E o Escola de Bambu foi muito elogiado em sua exibição no segundo dia do festival. É verdade, eu queria que você contasse um pouquinho da história do curta-metragem e como você chegou ao Curta Canoa também. É a primeira vez que você vem? É a primeira vez que eu venho, mas em 2008 um outro filme meu já tinha sido passado aqui, que era o Olhos no Bando Azul. E esse ano a gente está aí com Escola de Bambu, que é um projeto que foi gravado na Liberia, na África. Olha só que interessante, né? Hoje a gente tem feito uma campanha para construir uma escola com as mínimas condições de salubridade naquela região. Então é um documentário, mas também é muito mais do que um documentário. Porque arrecada fundos, é? Sim, a gente está arrecadando fundos para construir uma escola que consiga atender na parte de energia elétrica, na parte de saneamento, na parte de água, que são situações que a comunidade não contém. Ô, querido, eu queria que você me dissesse como é que foi a chegada ao Curta Canoa e como você está vendo o nível dos filmes que estão competindo com você, que você participa da Mostra Competitiva, né? O que você está achando aí dessa competição? Eu estou achando que foi uma grande surpresa, assim, ver Canoa Quebrada, que eu não conhecia aqui, ver as atividades culturais que tem aqui. Acho que se diferencia de muitas cidades brasileiras, né? É distoante uma cidade desse porte, tem tantas atrações culturais e incentivo à cultura. Então acho que isso, o pessoal de Canoa Quebrada está de parabéns. É a primeira vez no Ceará que você está? Primeira vez no Ceará, é. Ah, e o que você está achando das praias? Maravilhosa. É? E me diz uma coisa, e dos filmes do Curta Canoa, você não falou dos seus concorrentes? Você já assistiu algum outro Curta? Assisti, acho que... Que você tenha gostado, que você queira destacar pra gente? Não, acho que destacar... Não, 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 não é... Não gosto de fazer isso. Não convém. Não convém, mas eu acho que a produção está muito boa. Aham. E é isso, todo mundo de parabéns. Acho que a gente tem que dizer que a equipe da produção também, que organizou tudo, está dando tudo certo até o momento, então acho que está muito legal. A Escola de Bambu já ganhou alguns prêmios, né? Quais são os prêmios? O Curta já passou por outros festivais, né? Isso, passou por três, ganhou o prêmio de melhor documentário na Mostra Audiovisual de Ribeirão Preto, e ganhou uma menção honrosa na sétima edição do Couturinhos. E dessa semana aqui a gente vai estar no Festival Neblina, no Estado de São Paulo, no Festival de Miracema, na Mostra de Campinas e em mais outro lugar que eu não me lembro agora. Uma turnê com Escola de Bambu, um curta-metragem muito legal que vocês têm que procurar. Não tem acesso na internet ainda, não é Creative Commons o seu filme, né? Não, não. Devia ser, que é um negócio de doação, né? Então, uma das formas de captação é a compra de DVDs. Ah, interessante. Acho que a melhor forma para entender o projeto é entrar no site. Entender e manter o direito autoral do diretor do filme, né? Não, não tem essa do direito autoral. Não ligo que faça cópia, mas a única coisa que ele está sendo destinado, o uso dele, esse recurso, a venda dele está sendo revetida para a compra de tijolo. Então, eu não... Importante isso. A gente, no momento, até mesmo por questões de festivais, não está na internet, mas quem quiser entrar no site tem o Escola de Bambu. Pois é, qual é o site? www.escola-de-bangu.com E daí consegue ter acesso a toda a parte do vídeo, mas também dessa ação que a gente tem feito de ajuda humanitária com o continente africano. Tá aí, muito obrigado. Mais um realizador, participante aqui da Mostra Competitiva do 7º Curta Canoa 2011, no Ceará, em Canoa Quebrada. Um abraço, querido. Vamos mostrar no final, eu prometi, a namorada, que é a atração aqui do Curta Canoa. Estamos aqui com o pessoal da TV Brasil, aqui assistindo a entrevista no final. E até a próxima com mais uma entrevista na TV Divirta-se. E aí, E aí, E aí, E aí? Obrigado.